Reservei um certo tempo e escrevi com vontade um pouco de conhecimento sobre essa necessidade que o povo está perdendo, muita gente desconhecendo o que é a humildade. Ser humilde hoje em dia é ser saco de pancada pelo mundo afora. Humildade não é nada em um tempo escandalizado quem quiser ser educado é pisado ou pisada. É isso que é pregado e está criando razão no mundo de hoje em dia estão ensinando a população se puder explore, explore, se puder explorar explore, mesmo com dor não chore, haja como um capitão. Com isso, as pessoas esquecem até o motivo de viver, vivem achando que sabe tudo e não tem mais o que aprender, querem sempre ensinar. O mundo tem que se prostrar e também lhe agradecer. Mas a coisa é diferente, se vence com capacidade a quem quiser ser superior vai descobrir a verdade, o caminho e a direção para a amizade e união. Esse se chama humildade. Lembre-se de seus amigos, se é uma pessoa que tem, pois se não tiver humildade, não se aproxima de ninguém, a gente só faz amizade através da simplicidade da vida que vai bem. Ser humilde é ser simples com um toque de bondade, mas não é alguém insignificante, pois tem que ter autoridade, autoridade para viver, autoridade para fazer, como Jesus, Pai da humildade. Não pense em ser igual, pense em ser diferente. Existem pessoas por aí imitando muita gente, pois não tem identidade e perde a capacidade sem poder seguir em frente. Seja puro e verdadeiro, um pouco mais cuidadoso, ame mais a natureza, seja menos preguiçoso, a vida é para ser vivida, tenha sua história bem polida, como um lustre precioso. Vamos trabalhar a humildade, que na humildade todo mundo consegue, todo mundo ganha. É isso aí, meu querido Dionísio.